Bom dia, hoje é dia 7 de novembro de 2020 Aqui é um botão da cometa Halley Que agora está com os galhos maduros E vai produzir Até na ponta aqui Aqui já é uma escura Esse ano vai produzir antes as pitaias Mais uma da cometa Cometa Halley Muito bem E até que resiste bem ao frio Já do lado aqui A geada deu uma queimada Uma das escuras Umas mais fortes Outras mais sensíveis Olha a gema lá apontando E é isto Aqui é a gigante Da Nicarágua Uma planta bem robusta Também tem algumas gemas apontando Pitaiapink também Colocando As vermelhas Outras daquelas são mais tardias Mas colocam também As pitaias Não vou limpar tão cedo Pois está a maior seca no Rio Grande do Sul E essa vegetação mantém Mantém a umidade Umidade Até não chover Depois A roçadeira É vapt vapt eu limpo É Eu acho que alguém está cheio de serviço Aqui Mas Essa semana Tudo se resolve Porque não se faz em um dia Se faz no outro Ou semana que vem E assim vai indo Mas eu faço Mas a linda Aqui é um pé da pitai Orejona Gigante 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 Também nunca Nunca posso Gema tão cedo Por ser em novembro Vai antecipar E vamos ter pitaias mais cedo Graças a Deus Às vezes você Como no caso Que você aproveita Era um pé de ameixa Eu plantei A pitai Aí a ameixeira Está sustentando O pé de pitai Aqui E é isso Tem umas ameixinhas Opa Essa da pitai Branca Aqui a pitai Apebe Aquela branca Produtiva Que vocês conhecem E é isso Um bom sábado Para todos vocês Até o próximo vídeo E tudo que há de bom Para vocês